Há muitos seres humanos que não têm um lugar decente para viver, enquanto outros têm. E muitas vezes, os mais insatisfeitos são aqueles que têm mais, porque tudo lhes parece ser muito pouco. A mesma coisa acontece com o resto dos bens materiais. Tal como com a saúde e o trabalho, se não agradecemos, cometemos uma injustiça. E essa injustiça vira-se contra nós, porque aquilo que não valorizamos, acabamos por perdê-lo. Neste caso, é a ambição que aparece. E ao procurarmos mais, perdemos frequentemente aquilo que temos. Ou perdemos outras coisas que são ainda mais importantes. Tal como a saúde ou a família. Propósito. Agradecer a Deus pelos bens materiais que temos. E mostrar a nossa gratidão. Oferecer aos necessitados a nossa ajuda, a nossa solidariedade. Pois foi isso que o Senhor nos pediu que fizéssemos. Isso, ajudar-nos a não pôr nesses bens o nosso coração. Tchau. 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 Tchau.